E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Canônico, hoje tô dizendo pra você jogo do Dark Light Então já sabe a regrinha de lei, já se inscreve aí se não é inscrito e ative o sininho pra não perder nada Tamo junto aí então, e mais uma vez queria agradecer aí a publisher, né? Se disponibilizou pra gente a chave, né? Pra versão de Playstation 5, muito obrigado aí E galera, é o seguinte, eu tinha começado o vídeo e na hora que eu fui editar, deu problema Né? Na edição, então eu perdi toda edição Eu já tinha feito a primeira meia hora do jogo e infelizmente eu perdi um vídeo Então tô aqui eu gravando de novo pra vocês, né? Mas bom, vamos lá A respeito sobre o jogo, né galera? Gostei pra caramba, né? Pela primeira hora que eu joguei aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um minutozinho das armas Eu tô com essas armas aqui, né? Do jogo Antes de tudo, vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo? Logo em cima aparece o DPS da arma, né? Quem já tá acostumado com jogos de, né? Que informam sobre o DPS, que é dano por segundo, né? Vamos lá Galera, temos uma espada grande A espada pequena que a gente começa com essa aqui E com esse revolvinho aqui de começo, né? E agora eu tô usando essa 12 aqui, né? E tô usando essa katana mais pesada O jogo também tem esse sistema aqui, ó De gear, que você vai encaixando no boneco, né? Conforme você vai derrotando os inimigos, vai caindo, né? Temos os itens aqui Que eu ainda não descobri pra que servem esses itens, né? São mais provavelmente pra implantar em alguma coisa, ó Como diz ali Pra dar efeito Temos o mapa do jogo, né? Vou até mostrar aqui pra vocês Aqui tem o Drone Skill, né? Que a gente faz o upgrade nele E... Bora lá, bora lá Deixa eu mostrar aqui Tem as facções também e as quests Né? E ali tinha o sistema de up, ó Temos força, agilidade, intelecto, fé e sangue Vitalidade e no race, né? Bom, vou mostrar pra vocês um pouco do jogo A gente pode andar, pular Padrão A gente tem os golpes, né? Pra bater Espadinha, né? Esquiva Tiro Recarrega a arma, né? Pulo duplo também Vou mostrar agora o portal aqui Galera, se liga só Olha o tamanho do mapa Olha aqui Cara, é enorme Enorme Eu ainda não explorei muito Agora vou explicar aqui, ó Esse pontinho aqui Aqui do lado, no lado esquerdo Vai estar aparecendo pra vocês E o roxo aqui são os boss opcional, né? E aqui em vermelho é o boss Min boss, né? Que é o boss da história mesmo Bom, eu vou dar um fast travel aqui, ó Aqui tem uma Pelo jeito, tem uma quest, ó Tá vendo ali do lado? Mostra Eu vou vir aqui, ó Nesse ponto A gente tentar chegar aqui, ó Aqui tem um lab 4, né? Tem uns labzinhos que você faz Que é um respawn point Ponto de respawn Quando você morre Você volta pra aquele lugar Os inimigos achei legal A dificuldade do jogo É uma dificuldade Boa, né? Assim, não é difícil Mas também não tão fácil Né? Ó, esse frasquinho aqui é vida Então não dá pra mim pegar Eu só matei esse cara rápido Porque eu já tô upado Tá, galera? Olha lá Derrotado Ele é o boss Que eu falei pra vocês, né? Que é um boss opcional E o jogo tem uma referência Muito grande, cara De... De Dead Space Né? Com Dead Cells, cara Sério, ele me lembra Ele me lembra Dead Cells Ó, tem trap também Que pode te acertar Então tem que tomar cuidado Com essas trap Cara, eu... Eu fui pego de surpresa Porque eu não tava esperando Eu não tava esperando essa trap Eu fui subir no elevador Bó de boa E aí de repente Eu vi esse trem bater em mim Boa Mas a ambientação do jogo Eu gostei Achei legal Agora eu vou mostrar aqui pra vocês No começo do jogo, cara Exatamente aqui onde eu tô Você vai matar muitos inimigos E você vai pisar neles, cara Esse... Ó, aqui, ó Cara, me lembra muito Dead Space Aí você coleta munição Poxa, vamos ver O que mais tem aqui Tem um... Caramba Aqui não tem mais nada Beleza Ah, ele também tem um golpe de queda Se liga Tá uma... Atordoada nos inimigos Caramba Eu dei um piguí de legal na arma Ela não matava com dois tiros, não Eu tenho Eu tenho Nossa Ah, se eu segurar R1 eu recupero vida Pera ali que eu tenho 17 16, 15 Vou usar uma das habilidades especiais Que tem aqui, ó Enquanto eu tô só com a do L2 Vou pegar aqui Ó, o nome aqui, ó, em cima tem uma setinha portal Pra lá é um portal que a gente pega Né Deixa eu ver aqui no mapa Deixa eu dar uma olhada no mapa pra gente identificar onde eu tô Tá Vou ter que descer Opa Tá, eu tô aqui Agora eu tenho que saber como é que eu vou Nossa, quase que eu fui de baixo Nossa Opa, eu tô aqui no mapa Opa, eu tô aqui no mapa Opa, eu tô aqui no mapa Então é pra cá, ó Pra cá tem coisa pra fazer Cara, o mapa do jogo Só pra vocês verem Tanto que é grande, cara Não tem como Bunker Bunker Eu fico depositando dinheiro nesse banco aqui Porque eu acho que se a gente morrer A gente perde esse dinheiro, né Então eu já fico depositando tudo ali Eita, nóis, peraí Aqui Ixi Galera, vocês vão ver o boss, hein A gente vai ter que 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 ter ter que 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 ter ter que 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 Ai! Oh, moleque! Butcher is dead. Troféu conquistado, ganhamos poder. Dash. Boa! Caramba, dá uma ajoelhada. Oh! Deve ser pra mim conseguir tirar em locais que eu não conseguiria. Butcher Hammer. Tô com medo daquela armadilha ali em cima. Vamos lá. Olha o trenzinho. Cara, é uma vibe Dead Space como Dead Cells, cara. E lembrando, galera, a movimentação do jogo é muito fluida. Você apertou aqui, cara, responde muito bem. Que cenário legal. Não lute, apenas corra. Não lute, cara. Não lute. Tô com medo. Mas eu não lute. Vai no arraper. Não lute. Vai lá. Mas eu não lute. Mas eu não lute. Agora vai lá. Vai lá. Mas eu não lute. E aí Deixa eu ver Aí tem esses lugares aqui Das bandeiras que você escolhe três habilidades Mas você pode escolher uma e depois você não consegue trocar Vou pegar essa aqui Armas de longa distância dando mais dano É bom ter isso, porque quando eu for derrotar alguns bichos mais fortes Eu já ativo e saio me metendo chumbo Bloqueei Caramba, agarra Oxi Blast of me Vamos lá. Boa, isso aí. Homem. Quase que eu fui. Vamos explorar aqui embaixo primeiro. Nossa, eu preciso trocar um negócio. Cadê? Sabia. Ah, eu tava precisando de vida. Porque agora ele tá com outro equipamento. Aí foi foda. Aí foi foda. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Aham. Ah. Bom, eu tô com uns aqui. Legal. Pera aí que eu tinha botar perna. Boa. Equipando. Vamos ver aqui. Tinha itens também. Agora a gente tem umas habilidades novas aqui. Ah, tá. Beleza. Vamos ver o que mais. Se eu consigo achar. Não tô achando. Habilidade do R1. Não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Será que tem como? Não tem. Bom. Enfim. Nossa, eu caí de novo ali. Pronto. Já era. Ah, aqui pra cima. Pô. Que moscada que eu dei. Tá morto. Boa. Põe um cinto. A gente tá me acertando ainda. O maior negócio é ficar ali debaixo. A gente pegar, uai. Arregar aqui. Boa. Cara, eu gostei desse gameplay. Sério, o gameplay do jogo tá muito boa. Hum. Vamos entrar aqui, então. Explorar mais um pouco. Bom, eu não vou fazer um vídeo tão longo, tá, galera? Porque eu quero trazer em live esse gameplay do jogo do começo ao fim. Né? Mas... Gostei, cara. O jogo Metroidvania não adianta. Eu gosto demais. E os caras misturam o Metroidvania com a pegada da Dead Space, cara. Foi bacana. Foi uma ideia boa. Homem? Alguma coisa tem que ter essas energias aqui, certo? Hum. 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 Munição não falta. Munição a gente tem toda hora, pelo menos. Ah. Boa, boa. E agora eu não joguei essa granadinha. Vamos dar uma testada aqui. Vamos ver como testar essa granada. Opa. Ah, então isso aqui é só vida. Cara, eu não acredito que eu morra nessa trap, cara. Não acredito, mano. Foi foda. Foi foda. Mas ainda bem que eu consegui pegar esse... Checkpoint aqui. Mas tomei de graça agora também. mas não acredito que eu morri ali velho, eu tentei escapar agora eu perdi meus shards ainda bem que eu depositei tudo senão já era né vou testar esse negocinho aqui, eu não testei isso aqui também vou equipar esse aqui porque eu não tenho outra né com certeza vou equipar esse aqui e vou equipar esse aqui por enquanto porque eu não tenho né não tenho nenhum outro equipado e aí eu acho que eu não posso abrir eu acho que 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 é muito importante Caramba. Caramba, bicho forte. Ah, os shards ficam em todo lugar que eu morrer. Só toda vez que eu morrer eu deixo um tanto. Então não é igual o Dark Souls, se você morrer duas vezes e perdeu tudo. Beleza, é menos punitivo. Bom saber. Menos punitivo, então suave. Caramba, hein? Morto. Mortar porque pra ali não dá pra passar, né? Ah, mentira. Pior que eu sabia que o negócio ia descer ali, velho. Nossa. Bom, ainda bem que eu tô pertinho ali. Bom, galera, eu não vou rolar mais não, né? Eu vou deixar isso aqui pra gente jogar em live, né? Então vocês acompanhem aí. E não esquece, galera, deixa aquele joinha que ajuda demais o meu trabalho aí. Gostei do jogo, Dark Light, muito bom, galera. E mais uma vez, obrigado a Publisher aí. E galera, tamo junto então. Um forte abraço a nós, valeu. Pui.